Música 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanallah Naki apa Tepuk Música 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 Jalan Semana Música 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 Mela minar, quali, pina, angin, sasina, aban, belau Tambu matagena kamai, e, bo E, da, gayunan, amataguan, e, kemulia, tamai, gana, di, bo, nende, hitam Aradane, kasiha, tabua, amat Haku nengkatu nge-niuk je to ngepan, mentirian, salta pakemap Hingga hitam, menasar, e, bo, nende, san mi, di nantik E, go, nge-nge du'nin adabun baga, arab Hingga hati di, nge-nge, daput karan, nge-nge Nge-nge suge in, apel kata Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 o 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